FIORELA Eu sei que sei esposado com uma fazendaira e que há um negócio aqui. Eu posso provar que tu sei procurado pela polícia e que tu não te chiami farina. Eu posso acabar com a tua vida. É intorno ao silencio. O silencio da cidade dormitada. Eu sveglio. Eu olho fora da porta. Uma máquina cada cinco segundos. E o silencio interrompido. I paci... que não terá mais. I sonho da manhã. A poesia colma de lágrimas. Não basta. Agora os amigos me perguntam... Quando se sofre por amor... Eu sou eu que te criou. Eu invento a tua fantasia. Eu te fiz compreender o significado da palavra amor. Eu te amo. 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 Não morirão mais por amor. O amado Paulo por 20 anos A vida do marido, a vida real, do dever. Não, a passão não vai explicada. É o que dá coro. Mas é a resignação que deveria ser explicada, caro Matias. Você é a minha educação, o meu mundo. E subito, Manuel é um ragazzo capaz. É um bom trabalho e é um homem respeitado por todos. Será um marido perfeito. E depois te agradecerai por toda a vida. Eu não quero nenhum marido. Não diria scemate, Ana. Tu ti deve sistemare. É porque é o único modo para acabar com a questão de João. Appena ele saberá que estás casada com um homem honesto, ele não irá deixar de dar-te fastidio. Com Manuel, você terá muitos filhos. E será a mulher mais feliz do mundo. Será assim, verão. Manuel. Vai. E talvez seria melhor que falasse vocês. O senhor Duarte queria falar de você. Mariano, você tem uma Ana honesta e honesta. Senhor Ana, eu vim aqui para perguntar ao seu irmão e sua irmã se estão dispostos a concedermi a sua mão em matrimônio. É um trabalhador honesto e respeitoso. E aqui em cidade todos os conhecem. E, o mais importante, tem um trabalho seguro. Eu não quero casar com ninguém. Ana, espera. Deixa eu fazer a mim. Eu sei como pegar ela.